Galera, antes do vídeo começar, mano, eu gostaria de falar pra vocês, tô muito triste, que eu gravei uma hora e meia de Most Wanted, com fuga, com várias corridas, e eu não consegui, mano, deu erro, deu erro na gravação, e por isso vou colocar só a última corrida pra vocês, infelizmente, galera, é isso mesmo, não tenho o que fazer, tentei aqui mais de meia hora aqui tentando, e sempre dá erro, que meia hora, tem uma hora que eu tô tentando colocar esse vídeo aqui no ar, e aí não funciona de jeito nenhum, então, mano, a última corrida do nono colocado, ele era muito difícil, eu demorou uma hora e meia pra chegar nele, infelizmente, não vou conseguir mostrar pra vocês, tá? Mas fica aí com a última corrida, espero que vocês gostem, tamo junto, vambora pro vídeo. Galera, antes de começar o vídeo, eu gostaria de mostrar pra vocês a loja Soft, pesadona, mano, tá aí, a galera tá comprando, as câmeras de ação já estão esgotadas, demorou? Mano, temos, temos uma galera comprando uns produtos bacana, temos volante corrida Logitech aqui, R$ 1.230 sem câmbio, tá? Mas tá a zero quilômetro, temos duas peças deles, e hoje, mano, vou fazer um foco aqui pra vocês, relacionado aqui ao controle gatilho joystick pra Android. Tá cansado de tomar benga no Call of Duty Mobile, ou no Free Fire, ou no PUBG Mobile? Pois é, mano, coloque isso aqui que tu vai onar, meu irmão, é isso mesmo, de R$ 98,00 tá R$ 55,00, ele tava mais barato, galera, só que, infelizmente, eu não consegui manter aquele preço por muito tempo. Mas aí, ó, corre que também R$ 55,00 vai acabar, hein? E aproveita que tá seis vezes sem juros no cartão de crédito, beleza? Então, mano, corre lá e garanta já o seu. Demorou? Tem poucas peças, vai lá, vai lá, tamo junto! Eita, tinha parado de gravar aqui, mano, fiz um monte de coisa. Aê, vambora, hein? O cara foi embora, mano. O cara foi embora, eu tinha parado de gravar sem querer aqui. Ainda bem que eu voltei na hora certa, né? Vambora. Ih, agora coça nariz, coça tudo. Mano, eu sempre tomo uma venga desse cara. Uma acelerada não te enxerga nada. Aê, tô em primeiro, tô em primeiro. Eu também nunca... É muito difícil eu pegar ele com o carro que eu tô, tá ligado? Eu nunca pego ele com o carro que eu tô, porque eu nunca consigo esse poche aqui. Então, mano, tomara que eu leve, tá ligado? Se eu levar, boa. Ó, tô levando, tô levando. Quero nem saber. A coceirinha, mano, a coceirinha. Aja por ação. Eu acho que ele não aguenta essa daqui não, hein? Eu acho que essa daqui eu levo, hein? Tô levando. Por enquanto, eu tô levando. Ele tá em primeiro, mas eu tô levando. Eu tô com 16KM na frente dele. É, velho. 16KM é muita coisa, velho. Tô. Aê. 945. Eu acho que agora eu levo, hein? Ele passou por aqui, foi. Tô em primeiro ainda, fi. Tô em primeiro ainda. Chupa essa manga. É, galera. Eu acho que o primeiro eu levei. A primeira eu levei. A primeira eu levei. Vamos ver a segunda. Nossa senhora. Haja coração, hein, mano. Vamos lá. Que foto linda, ó. Vambora. Agora eu tô quebrando. Agora eu quero ver se eu não consigo pegar. Mano, posso deixar ele distanciar, não. Posso deixar ele distanciar, não, porque esse carro dele é esquecido. Esse é um carro bom. Tô acelerado na bota, fi. Tô na tua bota, meu filho. Bora. Vamos atrás dele. Ah, eu não fiz isso, não, mano. Não, vou reiniciar. Pera aí. Não vou. Nossa, mano. Que paia. Nossa, mano. Eu... Tá vendo? Eu pavoro nessa pista, mano. Ele vazou. O pai é que nós vamos nas pistas deles, né, mano. Tipo, não tinha que ser uma pista nossa. Mas como que eles são chefão, né, mano. É esse que escolhe. Tô na bota, meu filho. Tô na bota. Agora ele passou. Sacanagem. Tô no C, fi. Eu tô no C. Bateu. Bateu. Fica batidinha aí. Fica batidinha aí. Tentou achar que tava indo na Disney. Achou que tava indo na Disney. Bora, bora. Deixa eu assumir uma primeira posição. Tem que tomar cuidado com isso aqui, velho. Se eu sair catando todos esses aqui, mano, ele não me pega. Ele rodou, Zé. Eu não tô botando fé, mano. Ele nunca roda comigo, tá ligado? Tá ótimo. Tá ótimo. Ele rodou e eu fui ainda. Se eu não tivesse batido nele, eu tava mais distante ainda. Agora ele garoteou. Garoteou. Eu também, mano, era menino, né, quando eu tentava passar ele. Eu não... Eu não tinha a experiência de ser um... Microsoft da vida. Olha o que que eu fiz, ó. Ei, eu deixei ele levar. Não, deixei não. Deixei não. Bateu de novo. Bateu de novo. Opa, ele rodou, velho. Aí é... Aí é... Aí é... Aí é crazy demais, velho. Aí é só jogar o que sabe, né, nego? Só jogar... Só jogar o que sabe. Não tem muito o que fazer. Oi. Mano, 45% da corrida aí. Eu tô achando que já tá ganho. Vamos embora, mano. Vamos embora. Eu tô sentindo que dá pra não levar. Só mostrar calma e paciência. Bora. E ele já tá na minha bota, já, de novo. Como é que ele bate duas vezes, mano? E ainda continua na minha bota? Eu não tenho nem intenso, não. Olha, velho. Tá maluco. Olha como é que passou. Mano, não tem base como é que aquele carro dele tá, não, só. Eu não consigo recarregar o nitro, mano, pra pegar ele, velho. Eu tenho que esperar ele bater de novo, mano. Três segundos, mano. Como é que esse cara tá andando, só. Tem base não, só. Tem base como é que esse cara anda, não, só. Eu mal, mal consigo ver ele, velho. Pega mais não. Pega mais não. É, galera. A benga confirmada. Eu não vou dar conta de pegar esse cara fácil. Não vou. Benga confirmada. Não tem base como que esse lance desse cara anda, velho. Não tem base. Ou, o pessoal do Need for Speed, mano, eu não sei o que eles arrumaram, não. Eles deixaram esse cara, mano, de um jeito que puta que pariu, velho. Esse cara tinha que ser o segundo colocado, porque não tem base, não, o tanto que esse cara anda, velho. Nossa, vou lá. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. E aí, mano, ele entra, ele passa na frente e você não consegue passar ele mais não, senhor. Você não passa ele mais não. O bicho sai cortando as curvas tudo aqui, velho. E aí, mano, ele passa a ser cortando as curvas tudo aqui. E aí, mano, ele passa a ser cortando as curvas tudo aqui. E aí, mano, ele passa a ser cortando as curvas todas as curvas tudo aqui. Tchau, tchau. E aí, mano, ó, tamo acabando a pista e agora eu tô conseguindo pelo menos buscar, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue levar, mano, porque levar aqui tá difícil, levamos a pole, é só a gente ter calma, mano, só a gente ter calma, senão ele leva de novo. Tchau. 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 Tchau, maluco. Peguei o documento. Mano, mais um que a gente pegou o documento, bem que podia ter ido no meio, né, mano, eu vou sempre na terceira, mas tá valendo. Pegamos mais um carro, esse carro é roubado, roubado, mano, roubado. Ó, vamos ver. Eita, nossa, é mulher agora, eu esqueci o nome dela, joia, Jade, não é o nome dela, Ford Mustang, caramba, Ford Mustang, o oitavo colocado, tô puloso, hein. Ford Mustang dela tá envenenado. Vamos ver, vamos ver, tirar o mouse da boquinha, aí, ó, North Bay. Ah, lembrei do Mustang dela. Eu tava lembrando dela, não, você acredita? Jade, mais conhecido como Joia, é a galera. Beleza, beleza. Parabéns você, não sei o que, tá bom. Vamos dar uma olhada no carro do defunto, cadê? Vamos dar uma olhada no carro do defunto, caramba. Que defunto filho do mazum, hein, mano. Nossa, deixa eu ver quantos que eu tenho que pegar aqui. Eu tenho que pegar 1180, mano, caramba. 1180 de procurado, viado. É coisa, hein. Cadê o carrinho dela? Cadê o carro do cara? Ó, esse aqui é o caimão, ó, vem ali onde é que tá, tá vendo? Deixa eu ver. Olha, ó o Lancer. Mano, o Lancer não é tão roubado desse jeito. É o jogo que deixou ele roubado desse jeito. O caimão é mil vezes melhor do que ele, velho. Tem noção? Olha, ele ainda é um pouquinho mais baixo. Mas tá valendo. Rapaziada, deixa nos comentários aí o que vocês estão achando. O que vocês acham de a gente vender esses carros tudo aqui? Fazer um dinheiro e pegar um dos carros mais cabulosos lá da concessionária, demorou? Mano, eu vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou!